Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Pois tudo que viveu foi construído quem tu és Mas volte com outro olhar, com outra visão E o povo era para o bem de quem ama Deus Não pare de lutar por tudo que você sonhou Pois tudo que viveu foi construído quem tu és Mas volte com outro olhar e com outra visão Tudo coopera para o bem de quem ama Deus Não pare mais, não olhe atrás Não pare mais, não pare mais É hora de avançar A frente está o alvo, você deve prosseguir A frente está o alvo, você deve prosseguir Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus E que vive para o seu decreto Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus E que vive para o seu decreto Não pare mais, não olhe atrás Não pare mais Avance, yeah Não pare mais Não olhe atrás Não pare mais Não pare mais É Tudo coopera para o bem de quem ama e vive Sem medo de mostrar que é signo de Cristo Então segue tranquilo Volopo coopera para o bem de quem ama a Deus Siga com ele, tô tranquilo Guerreiro que não se abate, estou na linha de frente Vou ganhar isso, combate O inimigo é ligeiro e o cachorro ele late Mas eu tenho um Deus enorme de sair com o resgate Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus E que vive para o seu decreto Tudo coopera para o bem, irmão E que vive para o bem de quem ama a Deus